É assim que a gente se sente às vezes. Aquela vontade maluca de sentar a navalha no olho pra tentar desver algo. A vontade de mandar a navalha no olho pra tentar ver as coisas de uma outra forma. A vontade de romper com o olhar viciado do cotidiano e redes sociais. A vontade de mudar de perspectiva pra ver as coisas com outros olhos. Pra poder entender melhor a realidade e, quem sabe, atingi-la melhor. Ou pelo menos, aprender a tocar melhor as nossas vidas. Essa cena é de um filme de 90 anos de idade. E pode ficar calmo que o olho em questão não é um olho de humano. É de um vitello morto. Então tem isso aí. Um Cão Andaluz, ou Anchan Andalu, no original, foi escrito por Luiz Buñuel e Salvador Dalí. É, esse mesmo. O filme foi um marco de seu tempo, tendo quebrado com paradigmas da estrutura narrativa, causando estranheza e trazendo uma nova conversa sobre o que deve e o que pode ser cinema. Ele foi lançado depois, mas próximos de filmes, como aqueles clássicos do Charlie Chaplin, Nosferatu, Metrópolis e outros tantos filmes da Era de Ouro, do cinema hollywoodiano. Como filme surrealista, tal qual o movimento artístico, Um Cão Andaluz se baseia numa estrutura onírica, uma estrutura de sonho. Sabe quando você acorda e lembra que tava sonhando com o Nicolas Cage, que, na verdade, era seu irmão, e aí que você entregou pra ele dois livros, que, na verdade, eram armas, até que ele começa a atirar em você? Pois é, o filme é exatamente isso, tirando o Nicolas Cage. Aqui ele não respeita as estruturas nem de espaço, nem de tempo. Com inserções narrativas típicas de filmes mudos, ele diz coisas como oito anos antes, só pra, na verdade, dar continuidade à mesma cena sem nenhum tipo de passagem de tempo um pouco mais prolongada. Abusando da versatilidade de cortes de cinema, Por exemplo, uma moça acena de sua casa pra, logo em seguida, sair na rua, que, na verdade, é uma praia. Como se esses dois espaços fossem parte do mesmo local. E assim por diante. O filme parte daquela perspectiva meio freudiana de significados de sonhos, abusando de metáforas visuais literais para mostrar as angústias, os transtornos e os conflitos dos personagens. Mas por que isso é importante? Bom, o movimento surrealista surgiu no Entreguerras, tendo seu manifesto publicado em 1929 por André Breton. De certa forma, herdeiro de movimentos como o cubismo, o dadaísmo, o expressionismo e o pós-impressionismo, o movimento criticava o status quo de sua época, pregando a disrupção da lógica comum. O surrealismo ressalta o absurdo, o sonho, o sensível e tudo o que é magnífico em detrimento daquilo que é o simples e o real. Ele busca quebrar narrativas e abordar a dita realidade através de uma outra perspectiva. Ele quebra o mundo real e o reconfigura. O combina e o mistura para a chegada a uma outra verdade obscura e não convencional. Ele mistura o mundo do real com o mundo do sonho, o que dá origem a essa super-realidade ou sur-realidade, que do francês literalmente significa uma sobre-realidade. Se na persistência da memória de Dali, a gente tem esses relógios derretidos e essa liquefação do mundo, que pode comentar sobre o tempo, a nossa obsessão em Medilo e a sua deterioração em nossas vidas, em Um Cão Andaluz temos esses cortes, essa estrutura narrativa meio truncada, que no final das contas podem comentar não somente sobre relações amorosas e psicose, mas pode também comentar o próprio cinema. Ao mesmo tempo, no entanto, essas obras não precisam significar nada, não ter nenhum comentário em particular. Pelos surrealistas, elas não precisam de ter em si lógica, elas não precisam de ter justificativas, não precisam de ser taxadas nem classificadas. Essas obras podem ser nada mais do que simples expressões de sonhos, sem ter nenhum tipo de significado ancorado ao nosso mundo do real e do útil. O surrealismo, justamente, combate a alienação do cotidiano, combate a visão de vida do dito homem moderno, a quem não interessa nada que não é do prático e quem simplesmente acaba por negligenciar outros aspectos da vida. O surrealismo enaltece o sensível e outras formas de compreensão do mundo, outras formas de compreensão de si mesmo e da própria realidade. O surrealismo surge praticamente no fim da Primeira Guerra Mundial, junto a outros movimentos artísticos. Sua história vê ao seu longo o crash que desponta a crise econômica de 1929. Ele vê seu fim relacionado às angústias típicas da Segunda Guerra, acabando por englobar essas grandes crises da humanidade que serviram para a construção do mundo contemporâneo. O surrealismo foi uma nova forma de desconstrução e de reinterpretação do mundo, o que era muito necessário na realidade de sua época. Hoje, nós também passamos por tempos de crise. É a complexidade incessante das relações mundiais, a complexidade de conflitos entre nações que subjugam outras nações, a complexidade da relação entre as pessoas e a sua sociedade. É a crescente de visões castrantes de mundo. São muros, simbólicos ou não, na intenção de serem construídos. É a urgência da aceitação de uma maior pluralidade e o embate de diferentes culturas e diferentes formas de existir. Precisamos de novos olhos para ver esse mundo. Precisamos de entender tudo para além de sua casca. Precisamos de destruir, de desconstruir, para recompor e recombinar em novos significados que façam sentido em nossos contextos. Por esse desmoronamento de fachadas, precisamos de encontrar o que está escondido por detrás das narrativas que nos são postas, para então dominá-las e fazer-nos entender melhor o mundo ao nosso redor. Um Cão da Luz é um farol que pode apontar em uma direção, em uma intenção de abordagem da nossa realidade. Eu estou longe de concordar com tudo aquilo que é proposto no Manifesto Surrealista, mas pode ser nas suas bases, junto das bases de tantos outros movimentos e formas de pensar, que encontramos pistas para desconstruir, para destruir, reanimar, trazer novo encanto e, finalmente, romper com o nosso olhar para ver o real sentido por detrás do mundo ao nosso redor. Hoje estamos começando oficialmente a terceira temporada do Mimimídias. O que você gostaria de ver a gente fazer esse ano? Para a gente continuar rompendo olhares que nem a gente gosta de fazer. Vou tentando, né? O que você mais gostou? O que você achou que faltou? O que você mais gostaria que a gente fizesse? O Mimimídias já te ajudou a romper com algum olhar e enxergar algo de uma maneira diferente? Fala aqui para a gente, por favor. E também não esquece de visitar a nossa campanha de financiamento coletivo, que é graças a essa galera toda que a gente consegue aqui, agora, ano após ano, entregar para vocês esses conteúdos todos que a gente tanto gosta de fazer. Um grande abraço para vocês e até logo.